Osso, em se falando do que acontece ainda com esse pensamento equivocado e divulgado e compartilhado por várias pessoas, desde os amantes do MMA, aos adeptos de Jiu Jitsu e os leigos, fãs disso tudo, de uma superioridade, não só dos Jiu Jitsu que eles alegam, como de determinadas artes marciais ou artes de lutar, como o Muay Thai, o Boxe, e o modo ocidental de ver e conduzir as artes marciais, como se tivesse acontecido uma superação do ocidental ao oriental. Isso é tudo uma campanha, na realidade, o fundo disso é tudo uma campanha de... um incentivo de uma... vamos botar assim, uma campanha de uma... não é autoconfiança a palavra certa que eu queria dizer para vocês, mas uma super autoestima do ocidental. E quando a gente analisa esse tema dos asiáticos aqui no... o contato dos asiáticos com os acidentais de modo geral, vocês veem que sempre houve aquela coisa de... ocidental pegar o que queria para ele, descartar e jogar para fora tudo, não se aprofundava em nada. É claro que eu não posso generalizar. Existiram realmente pessoas que procuraram saber e conhecer a cultura asiática e realmente conseguiram entender muito mais do que muitos de nós. Agora, no geral é isso. No geral é uma realidade. Essa coisa do indivíduo é... pegar o que lhe interessa, né, e jogar o resto fora. Então, o que eu percebo é isso, né, o que eu percebo é... pessoas que acham difíceis, né, determinadas artes marciais que de fato são difíceis, como o Karate, o Taekwondo, o Kung Fu, o Hapkido, o Shorinji Kenpo e assim por diante. Toda arte marcial com muito detalhe tipicamente oriental, né, porque vamos dizer aí, né, Jiu-Jitsu brasileiro. Gente, o jeito que ele é lecionado, que ele é passado no Brasil, né, por mais que tenha suas raízes no antigo Jiu-Jitsu, no antigo Judô, né, no Kanorio Jiu-Jitsu, aquela coisa toda, realmente é brasileiro demais. Não só os nomes, o tipo de... de... a forma como levam, né, uma aula de Jiu-Jitsu. sabe, é uma coisa muito brasileira, né, afastou muito. E isso foi muito vendido para os Estados Unidos e para o mundo, né, desse jeito cariocão de ser, e não tem a ver mais com a cultura japonesa, né. Inclusive, nesse processo, abafou-se muito a própria capoeira, que era muito mais, por mais que também as raízes dela fossem, né, da África, Angola e etc. Se desenvolve mais com a arte marcial. Aqui, sempre ouvimos falar disso, né. Então, há todo esse discurso de desvalorização, né, dessas artes marciais orientais, hoje em dia, e... uma crença popular de que, realmente, os orientais foram superados, entendeu? Não adianta você ser... é... pequeno e fraco e ter técnica, porque hoje o grande tem técnica também, o forte tem técnica. Isso, de fato, é uma realidade, né. Existe essa realidade que hoje o grande também sabe. Mas isso não é de hoje, né. Desde que aqui chegou, o Karate, por exemplo, o Taekwondo, né, e qualquer outra arte marcial oriental, ela serve a todos os tamanhos e pesos dos homens ocidentais, né. Não é à toa que, quando o Sensei Masatoshi Nakayama ainda estava vivo, ele se preocupou, né, com a evolução dos ocidentais no Karate e buscou ajuda lá com o Gusu Shioda Sensei do Aikido, né, para poder trazer uma marcialidade de volta. Inclusive, o meu famoso texto lá, né, sobre o Nakayama, que não é uma crítica ao Nakayama, mas um questionamento, né, e uma opinião sobre a ótica que ele vendeu do Karate, como a arte marcial japonesa, mesmo, quando na realidade tem suas raízes aqui, não, aqui por sua vez tem suas raízes, o Karate tem sim, tem suas raízes na China, não tem jeito, não pode querer fugir disso. Então, ele, eu comento nesse texto, inclusive, que por que não buscou no Shurite, no Shorinryu, né, que eram os pais do Shotokanryu. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu não estou falando disso aqui, né, não tenho o intuito de me aprofundar, né, nesse tema. Agora, eu fico pensando, né, como é interessante, como é que as coisas são cômodas, né, o pessoal aí, não houve, de modo assim, geral, uma compreensão profunda, né, do Karate, da metodologia oriental, de socos, defesas, bloqueios, contra-ataques, chutes, não houve, dentro do modo Karate, né, dentro do modo Taekwondo, e etc. Embora sejam as maçazes, sabe, que tenham milhões de adeptos, não é, não se compara o que aconteceu com a popularização do Jiu-Jitsu, Sendo assim, se torna claro uma coisa, o Ocidental aprendeu, teve acesso, muitos até se formaram faixas pretas, mas, vamos ser sinceros, no bojo, no geral, a gente não tem a quantidade que nós temos de brasileiros lá fora, super famosos, enriquecendo lá fora, com o Jiu-Jitsu, tá, com Karate, com Taekwondo, com Kung Fu, não temos, por quê? Em primeiro lugar, é uma arte marcial, o Karate, por exemplo, complexo, difícil, né, e até nós mesmos, faixas pretas, que estamos ali, tentando cada vez mais entender a arte, né, competindo ou não, né, os competidores ou não, nós temos dificuldade de interpretação, né, de, o que que tá acontecendo essa técnica aqui e tal, qual pode ser a aplicação, é essa ou aquela, acontece, né, ah, pô, é as duas, aí o outro fala, não, não acredito que essa aí, dessas duas, que essa aqui seja autêntica, que essa aí tá inventando demais, aí fica aquele disse-me-disse, e é difícil até de haver uma organização na arte em função disso, agora, é, o que eu observo é isso, o brasileiro e o ocidental teve contato com o Karate, com o Taekwondo, essas artes, teve, mas, é, não foi profundamente assimilada, sabe, a gente nunca ouviu falar, né, de um grande mestre, brasileiro no caso, né, é, de, de Karate, por exemplo, que tenha passado aquela compreensão, e nós temos grandes mestres que atingiram a compreensão de japoneses, tá, foram ao Japão, foram ao Kinal, e voltaram melhores ainda, então, ter temos profissionais qualificados da antiga, alguns já falecidos, outros ainda vivos, mas, sejamos sinceros, né, não houve, sabe, a quantidade de pessoas que compreenderam isso, então, é fácil, dessa maioria que não compreendeu, né, e, que só gosta, aí, de, de MMA, Jiu Jitsu, Boxe, só entende a, a metodologia, aí, do Boxe, sacanear o Karate, dizer que é um bailezinho, que o Taekwondo, também, o Kung Fu, então, nem se fala, é fácil, para essas pessoas, entendeu, eu, por exemplo, dentro da minha família, né, através do meu pai, sempre tive um determinado contato com a cultura asiática, né, apesar dele não ser profissional, mas isso eu trago de casa, a admiração por essa cultura, e o valor, né, então, nunca suou bem para mim, sabe, sempre foi uma coisa que batia a mão, quando alguém sacaneava a cultura dos caras, o idioma dos caras, e essas mesmas pessoas, na minha infância, gostavam de ver futebol só, não entendiam nada, né, do assunto, veio ali os anos 90, começaram a falar, começaram a, sabe, a gostar do assunto, baseado no que estava acontecendo, ou seja, jiu-jitsu vale tudo, não é a mesma coisa, cara, entendeu, aí eu chego à conclusão, de que o brasileiro, no geral, ele gosta, né, da pancadaria, da porradaria, e não da técnica, e não da, de uma coisa, sabe, estudar, o brasileiro, certa vez eu li uma revista, numa revista, uma entrevista com um professor de Taekwondo, radicado, já mora lá nos Estados Unidos, André Lima, e ele falou, olha, o aluno, os alunos brasileiros que eu tenho, a gente tem muita raça, mas não são muito técnicos, o americano não tem a raça do brasileiro, mas ele se preocupa em ser técnico, né, então nós temos essa coisa, vem de agunço, meio bruto e tal, então é por isso que talvez, né, não tenhamos, avançado tanto, em quantidade, digamos assim, né, como aconteceu com o jiu-jitsu, né, porque infelizmente, o próprio jiu-jitsu, todo mundo sabe, ninguém, eu não estou ofendendo, né, o jiu-jitsu, e nem os adeptos sérios do jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu, ele é mais fácil de ser compreendido, pelas grandes massas, né, é mais fácil você entender, você está pegando um braço, você está torcendo, do que você entender, determinados movimentos, de karatê, ou taekwondo, kung fu, etc, você vai entender, o karatê tem que me, o taekwondo, já não se preocupa tanto com aquilo, o kung fu, né, muita mão aberta, dedo, e você entender aquilo, como um leigo é difícil, né, então, pô, sim, entender que você está pegando um braço, puxando, projetando, né, dando o morotegari lá, abaiando, é fácil, gente, não estou dizendo que é fácil fazer, mas é mais fácil a pessoa entender, a mesma coisa é o boxe, aquele soco curvo, né, se você fizer uma comparação grosseira, de uma briga de rua, você vai ver, soco curvo, o cara tentando se enculturar, né, para derrubar o outro, ficar batendo em cima, então, se você olha essas duas artes marciais, elas são mais próximas, né, do que a gente vê numa briga de rua, então, o cara compreende, claro que existe a complexidade, e dificuldade para compreender aquilo ali, e evoluir, né, mas, pensem nisso, pensem nesses detalhes, sabe, por que que o karatê não foi, tão longe, e as outras artes marciais, orientais, não foram tão longe, quanto o jiu-jitsu, né, não por falta de talentos, mas talvez por falta de, não só incentivo de mídia, dinheiro, né, investido, mas por falta de, de uma grande compreensão, e por ser realmente, ainda, até hoje, o karatê, entre outras artes marciais, são vistas como uma coisa muito particular do oriental, e é isso que a gente tem que quebrar, tem que aproximar o karatê das pessoas, entendeu, sem desvirtuar o caminho, sem prostituir o caminho, sem, sabe, alterar o caminho, né, o karatê do, então, o karatê do shutokinio, precisa de uma chance, e não é brigando entre nós, que a gente vai conseguir dar essa chance para ele, vamos pensar nisso tudo aí, porque o karatê é muito, Música